Então, eu sou Cristiano Mascaro, eu sou fotógrafo, como vocês devem estar percebendo, e esse ruído aí que vocês ouviram me acompanha, assim, há trinta e tantos anos, pelo menos. Descobri fotografia através dela, quando, na década de 70, comecei a caminhar para São Paulo, que é uma coisa que sempre me fascinou, sempre foi um desafio muito grande. Tentar entender essa cidade tão variada, tão cheia de gente, com tanta humanidade, com tantos problemas, e é justamente isso que me impulsiona. E ao longo desses anos todos, como fotógrafo, eu acabei fazendo alguns livros. O primeiro deles é essa coleção aqui, muito simpática, chamada As Melhores Fotos, e que foi um resumo um pouco das fotos que eu fiz ao longo da década de 70, com a minha querida câmera aí que eu mostrei para vocês. Eu tenho fotografado há tanto tempo, e minhas fotos já fizeram parte de algumas exposições, de livros, várias revistas, jornais, mas nunca elas tinham sido cenário de um programa de televisão. Então, esse convite do Metrópolis, que é um programa que eu sempre admirei, muito me ancou. Acho que foi uma tremenda oportunidade de mostrar meu trabalho agora de uma outra forma. E entre as diversas fotos que eu mandei para o programa, como essa, do Guia do Chá, são fotos essencialmente metropolitanas, com tudo a ver, evidentemente, com o nome do programa Metrópolis, que mostra essas imagens, mostram essa cidade tentacular, que é São Paulo. E nada como viver numa metrópole, eu acho muito bom. Legenda Adriana Zanotto